Olá pessoal, tudo bom? Hoje vou trazer mais um vídeo de Brawl Stars Vou jogar algumas partidas, talvez duas ou três Algumas pequenininhas Vou jogar uma partida de Tara Uma partida de E depois, se correu bem, ainda joga uma partida de Shelly Porquê que eu escolhi estes Brawl Stars? Foram as Brawl Stars que me apareceram à frente Que rico Uh oh Vou trotar Nossa Aquela chave deve morrer Errou Power Morreu, morreu É, sabia que estava ali o bú Morreu a rosa O bú está a miar De certeza Não, não está a miar Está, está Ou melhor, está sem vida Está bem, primo? Ganhei A vida com a Tara correu bem Espero que com os outros Brawlers Corra também Espero que com os outros Brawlers corra também Nada de jeito, nada de jeito Pessoal, o vídeo não vai ter música na intro Não tem música na intro Melhor assim dizendo Porque vocês já viram a intro Por uma única razão lógica Porque já não dá tempo para editar Fazer isso tudo Demora muito tempo para exportar o vídeo E depois para Jesus A agulha Mano, como é que eu estou a falhar tiros? Jesus Acertei Bom Demora Demora Literalmente Mais Demora Demora Muito tempo mesmo Demora mais Demora Quem é? Tá, pessoal Tampão Que é o tipo vivo Não faz nada Agora é a era do chão Também tem um salivandia Pessoal, está aqui um colte Quero ficar com as minhas coisas Isso, fica aí, de longe É bem colte Isso, bem jogado Mano, morri Estou a ser cercado Como poderia? Mano Só, dois Gão mais Um Mônico É Nuno Rafael Tinha Se quiser Pesquisar Aceitas Conseguir Vou de corvo Bora Mano, não é o mesmo colte Parece Só não sei se é Impossível Pessoal A tarra deu-me sorte Vou jogar mais uma tarra Depois vou me despedir de vocês O vídeo não vai ser o melhor Não? Com este resultado agora Para mim, é assim Para mim, é assim Mano, como é que eu erro um power desses? Mano, como é que eu erro um power desses? Mano, não vai dar para matar a Jess? É assim Eu acho que vou dar base Nossa, vou morrer Não posso morrer Não posso morrer Mano Fim quinto E bom pessoal Este foi o vídeo Espero que tenham gostado Não foi um dos melhores vídeos Que eu arrumava algumas partidas Três delas E... Até uma próxima Tchau Tchau Tchau